Fala pessoal, 100% Algodão, aqui o Dô de mais uma vez, estou de volta depois de um bom tempo para falar sobre um assunto polêmico, que é essa questão do console ser limitado e também aproveitando o gancho para falar sobre a versão Pro, que do Playstation provavelmente terá esse nome de PS5 Pro, apesar que não oficialmente, pode ser até que o Pro, mas por exemplo, no caso do Slim, é meio que um apelido que a gente coloca aí e isso está provavelmente próximo de acontecer, porque a versão Slim foi lançada há pouco tempo e a gente sabe pelo histórico, que já está vazando informações do Pro e ano que vem, provavelmente isso pode acontecer e eu vejo muita gente falando, às vezes eu converso com um amigo meu, coisa assim que é meio que sacanagem a Sony lançar uma versão Pro provavelmente a Microsoft vai fazer isso eu estou até pensando como ela vai fazer isso, porque no passado a gente teve o Xbox One X agora ele já chama Series X, então será Xbox Series X Pro, alguma coisa assim eu estou viajando nessa ideia aqui porém o pessoal fala comigo o seguinte que você investe ali no console e passa metade da geração, lança um console premium que isso aí é uma estratégia para vender mais console, para fazer você trocar mas eu sempre digo o seguinte se você for parar para pensar, talvez isso seja um mal necessário porque vocês já viram aí pelo título do vídeo que consoles são limitados e o console premium Pro ele é necessário mas por que isso? Por que eles são limitados? porque console não é como um PC, correto? você tem ali um conjunto de placa-mãe, placa de vídeo, processador que está meio que limitado dá para a gente fazer um upgrade, mas é um upgrade de, às vezes, colocar um SSD ele é bem limitado lembrando até um pouco o notebook, por exemplo e nesse ponto não há muito o que fazer e eu vou mostrar, o intuito desse vídeo aqui é justamente mostrar que é necessário que se lance os consoles da versão Pro por que? Porque o console, por mais que esteja somente na metade da geração eles não estão dando conta os desenvolvedores estão tendo muito trabalho para poder fazer os games rodarem nesses consoles a gente tem visto aí, por exemplo, no fim desse ano vários jogos mal otimizados, com muita dificuldade de rodar em PC também, isso é verdade, em PC também mas nos consoles também, às vezes com gargalo, com queda de FPS com esse tipo de coisa eu vou mostrar aqui para vocês, eu fiz um apanhado de informações para a gente tentar entender um pouco mais sobre isso deixa eu trocar aqui então, na época do lançamento do PS5, do Xbox, Series X, Series S o pessoal tem esse costume de fazer uma equivalência eles comparam o console a um PC e é muito interessante esse comparativo não só para você ver o que vale a pena comprar mas para você entender um pouco quais são os recursos as peças que tem dentro dos consoles então, por exemplo, eu peguei de alguns sites diferentes aqui peguei do Game Vício, peguei do Show Me Tech peguei do Tech Tudo então, é legal isso para você ter realmente uma boa percepção das peças então, pegando... e eu vi que é muito parecido eu comparei os sites aqui, está muito parecido eu vou deixar na descrição para quem quiser ler sobre isso aqui mas, basicamente, placa-mãe e tal mas o que interessa mais para a gente é justamente a performance então, a gente está falando mais de processador placa de vídeo, memória e por aí vai mas, em questão do processador, por exemplo, um PS5 ele tem uma equivalência a um Ryzen 7 3700X que é um processador caro era um bom processador na época que ele foi lançado mas hoje ele já está caro eu peguei uma comparação aqui, por exemplo de comparar o 3700X com o Ryzen 5 5600X que é o processador do meu PC eles têm um desempenho muito parecido só que a tecnologia do Ryzen 5 é mais moderna então... e ele é bem mais barato quando você vai vendo aqui o comparativo que ele coloca aqui o desempenho está falando até aqui embaixo que em alguns resultados de benchmark considerando games o Ryzen 5 chegou a superar o 3700X mas ele vai falando o que é interessante quando ele coloca aqui, por exemplo que o Ryzen 7 custa 3000 e o Ryzen 5 1600X 1510 você pode perceber que é metade do valor ou seja, então já está bem defasado essa questão então você já conseguiria, por exemplo, hoje colocar processador melhor e mais barato até, entendeu? no console, mas isso não é possível é o que provavelmente vai ser feito no console Pro ok? então vamos continuar aqui com a memória memória 16GB isso é interessante porque hoje facilmente o PC gamer do pessoal tem 32GB daí pra cima é fácil você encontrar pessoa com 64GB mas por exemplo, o 16GB hoje já está meio que no passado muita gente está usando 32GB então o armazenamento foi até legal agora no Slim, ele usar 1GB porque no PS5 FAT é 825, né? 1GB não, 1TB, né? corrigindo aqui então a placa de vídeo isso aqui é uma das coisas mais importantes, tá? aqui, por exemplo, no comparativo ele mostra que o PS5 ele usa uma 3070 não, 3070 não uma 2070, tá? então tem até outros sites aqui que ele também fala parecido pegando esse aqui, por exemplo processador, mesma coisa o site do GameVis fala 3700 aí a placa de vídeo aqui, ó GeForce RTX 2070 tá vendo? então, isso é um ponto crítico é crítico porque uma 2070 hoje ela roda, tá? roda muita coisa só que pra jogos mais modernos igual esse fim de ano que a gente teve aí Alan Wake 2 Lords of the Fallen Starfield eu separei a recomendação desses jogos aqui pra mostrar pra vocês né? quando a gente pega aqui, ó por exemplo, Alan Wake 2 olha pra vocês verem aqui a mínima, ok uma 2060 mas a recomendada é uma 3070 então é um pesadelo pros desenvolvedores isso aqui, né? conseguir adequar esse jogo num PS5 num Xbox Series X que seja, tá? eu também fiz o comparativo aqui, ó do Xbox aqui, ó no site da TechTudo ó eles fazem o comparativo aqui ó vou deixar na descrição igual eu falei tá? e pegando de base aqui é parecido também tá? você vai ver aqui que os os componentes é bem parecido tá? é esse aqui, ó então ele pega aqui, por exemplo o processador 3700X né? bem parecido com o PS5 lá ó a placa de vídeo uma 2080 tá? um pouquinho a mais aqui mas também tá caindo na mesma coisa que eu tô falando então vamos passar aqui, por exemplo as recomendações do Starfield olha que interessante o Starfield ó o recomendado ó é uma 2080 então já tá acima da 2070 e a gente sabe que o recomendado não é aquela coisa que você vai rodar com folga né? com fluidez porque muitas vezes a gente tá pensando num desempenho bacana né? é questão de rodar em 60fps rodar em 4K tá? então mais um jogo aqui ó Lords of the Fallen quais são os recomendados? ó 2080 novamente tá vendo? e quando a gente fala de de processador tá? o processador aqui ó por exemplo um Ryzen 5 3600 vamos ver do Starfield aqui ó 3600X ok e do Alan Wake a gente vai ter um 3700 ou seja aqui já passa também né? o... não, não passa não né? tá na mesma configuração mas assim tá no limite aqui pra rodar em 1080 e a gente tá falando de igual falei né? 4K fluidez esse tipo de coisa ok? mas vamos continuar com a linha de raciocínio aqui ó vamos continuar nas configurações ok questão de fonte gabinete periférico isso tudo aqui tá beleza o que que eu quero chamar a atenção aqui se você for pensar bem qual que foi o lançamento do console né? a gente tem o Playstation 5 aqui ó lançado em 12 de novembro depois pro mundo inteiro 19 de novembro isso de 2020 tá? então olha que interessante essa analogia aqui ó a 2080 Ti ela foi lançada em 2018 ou seja a gente tá falando de dois anos antes do lançamento do Playstation 5 que foi 2020 tá? e pior vamos pegar a RTX aqui a série 30 ela foi lançada em 17 de setembro de 2020 ou seja na mesma época do Playstation 5 claro que né? a gente tem que ser bem é... ter bom senso ser consciente do que é o seguinte é... não daria pra colocar uma placa dessa da série 30 né? uma 3070 ou coisa assim porque o videogame ele tem toda uma questão de projeto né? ele tem que ser produzido na fábrica tem que ter toda uma questão ali feita anteriormente né? uma linha de produção então realmente não dá pra pegar uma coisa assim de última hora né? mas é interessante perceber que talvez ele poderia né? ter tido uma placa melhor uma 2080 algo assim né? uma placa de 2018 então é... tudo em questão também custo-benefício de preço do produto tem uma série de coisa envolvida nessa questão eu não quero entrar nesse mérito tá? de falar assim pô os caras eles poderiam ter feito isso aquilo a única questão o cerne do vídeo aqui é mostrar que o console ele é limitado por natureza né? então por exemplo em 2020 ok uma 2070 legal ele já ia dar um desempenho ali e tal ia ter um 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 né? conseguir rodar a maioria dos jogos só que em pouco tempo a gente sabe como é que evolui essa área da informática de games ele ia ficar obsoleto né? imagina só você aí que joga em PC meu caso tá? hoje se você colocar uma 2070 na sua máquina você vai ter dificuldade você vai ter que rodar coisas aí a 1080 né? vai ter que diminuir ali os gráficos você vai ter problema com isso então é muito parecido com o que tá acontecendo nos consoles né? os desenvolvedores eles tem que adaptar o jogo ali porque você não tem configuração não é igual o PC que você fica mexendo nas configurações então você tem que adaptar e é um pesadelo né? isso aí eu concordo pro desenvolvedor isso é complicado então na hora que lançar o console pro né? isso vai melhorar bastante lembrando que o console fat né? que a gente chama aqui ele continua no mercado então o desenvolvedor tem que rebolar pra fazer a coisa acontecer nos dois entendeu? agora por exemplo quando a gente fala aqui do Series S eu não queria nem trazer ele pra esse vídeo aqui porque na boa se eu tô falando isso tudo aqui né? sobre os consoles top que a gente tem hoje no mercado quando a gente fala em Series S aí é brincadeira né? é um console que praticamente já nasceu morto porque se você para pra pensar você tem todo esse problema nos outros consoles imagina o quanto que vai ser complicado nesse console porque em termos de processador beleza a gente tem o mesmo mas isso aqui ó que é preocupante por exemplo ele tem uma equivalência aqui de uma uma Radeon uma RX 5500 olha pra vocês verem aqui 5500 aqui ó por exemplo o recomendado do Alan Wake já tá uma 6700 do Starfield ó já pega uma 6800 e do Lordes 6700 ou seja não cai nem no recomendado isso aqui talvez no mínimo né? no mínimo aqui ó uma RX 590 ó aqui ó uma 5700 você vê tá bem no limite ó aqui uma 6600 você vê o Alan Wake nem o mínimo dá também então não precisa nem falar o que que tá acontecendo no mercado o desespero dos desenvolvedores em relação a isso tá bom? então eu queria trazer esse ponto de vista né? falar sobre essa questão que tá pegando porque é muito fácil às vezes ficar culpando a empresa culpando a Sony a Microsoft pô eles fazem isso de propósito eles lançam um console no mercado aí sabe? e depois faz a gente comprar outro mas na realidade no fundo pra quem gosta de jogar em console isso é uma ótima ideia porque imagina só se você não tiver o console pro o console premium você vai ter um desempenho aí afetado porque o que provavelmente vai acontecer no futuro e a gente lembra disso no PS4 Pro quem teve aí vai lembrar você tinha a versão do jogo pros dois consoles só que pô o Pro rodava bem melhor né? então a experiência oferecida vai ser isso você tem uma experiência completa aqui no Pro e vai ter uma experiência legal ali né? é o que mais ou menos tá acontecendo com o Series S às vezes você pega aí o X e fala pô eu roda 60 FPS mas se você quer jogar o mesmo jogo beleza vai rodar lá 30 FPS no Series S entendeu? então assim no futuro é uma grande chance de ter essa equivalência e quem tá acostumado a rodar em 60 FPS vai querer trocar o console não tem como entendeu? mas tem suas vantagens o console as suas desvantagens assim como o PC é claro que tem mas isso eu vou fazer um outro vídeo esclarecendo essa questão tá galera? então eu queria passar isso pra vocês minha linha de pensamento o que você acha sobre isso se tem algum erro no que eu falei alguma coisa que possa ser diferente deixa aí nos comentários porque às vezes é um ponto de vista que eu tenho mas alguém pode me mostrar que eu tô errado que tem um outro lance acontecendo porque o que eu consigo enxergar é exatamente esse cenário não é dos melhores não deveria ser assim poderia ser até legal a gente ter um esquema de trocar o console antigo por fazer um upgrade pelo novo as empresas terem essa questão igual fazem às vezes com televisão umas questões assim mas é isso que a gente tem pra hoje eu não vou nem comentar aqui também não vou nem delongar sobre a questão de custo-benefício igual falei isso é mais legal deixar pra outro vídeo mas a gente sabe que o PC é bem mais caro nesse ponto aqui eu tô pegando só mesmo a questão da limitação e por que do console ok então deixa seu comentário deixa seu like se inscreva no canal e vejo vocês no próximo vídeo valeu e vejo vocês